Jogamos melhor do que o adversário, foi um jogo que a equipe adversária se defendeu muito e conseguiu fazer um gol e aumentou ainda mais o seu sistema defensivo e a gente não conseguiu, por também não ser um dia muito bom, colocar a bola para dentro. Quando a nossa equipe joga contra uma equipe que ataca bastante, que deixa mais espaço, o jogo é outro, então a gente vai para lá confiante também, mesmo por estar jogando na casa do adversário, a gente espera poder trazer um bom resultado de lá para a gente retomar nossas vitórias. Realmente é um jogo muito importante pelo fato de não deixar o Santos se aproximar, então é um jogo que a gente vai ter que ter bastante cuidado para manter uma boa performance e merecer a vitória. Pelo que você conhece o Guilherme Arana, ele vai para o jogo? Não entendi, desculpa. Pelo que você conhece o Guilherme Arana, ele vai para o jogo? Se depender só dele? É difícil falar, tem que ver com o pessoal do departamento médico, se ele vai estar 100% para não correr nenhum risco de ficar fora de outras partidas, se ele estiver sentindo bem, ele vai para o jogo. Sim, primeiro a gente já teve nosso tempo a descansar e recuperar os atletas, então essa sequência difícil que vem, a equipe está preparada para isso. Não preocupa jogar fora de casa pelo fato da confiança que a equipe tem de ter conseguido bons resultados, mesmo jogos importantes e fora de casa. Então a equipe madura que já sabe a forma de se comportar, mesmo jogando fora de casa. E as derrotas que aconteceram agora não tem nada a ver com quem estava entrando, já demonstraram em outras vezes que tem condições de substituir os jogadores que estão fora. A gente tem a confiança de todo mundo do grupo aqui, e então a gente vai confiante, mesmo os jogadores voltando agora, com força máxima para a sequência ser boa. E a Rodriguinho voltou? O clima está bom, né? Por mais que a distância tenha diminuído um pouco aí, a equipe ainda, e tem acontecido algumas duas derrotas, a equipe está confiante em retomar as vitórias. O caminho vai ser difícil, mas todo mundo feliz, e principalmente agora de poder ter todos no campo ali, isso aí dá confiança para a gente retomar o trabalho e que a gente possa manter uma sequência boa de novo. Rodriguinho, tudo bem? Boa tarde. Você se não preocupa? Eu acho que a tranquilidade tem que existir no trabalho para que a gente possa manter o nosso foco. Eu acho que a palavra principal nisso aí é foco. A equipe está muito ciente do que a gente vem fazendo durante o ano. Sabíamos que quando uma derrota acontecesse não poderíamos nos abalar, porque isso atrapalharia o trabalho. Então a gente tem que estar bem focado para que possamos manter a mesma performance e as vitórias voltem novamente. Que a gente vai voltar a somar e essa distância vai oscilar um pouco, isso é normal no campeonato. Ainda bem que a gente abriu uma boa distância, mas a gente não pode em nenhum momento perder a tranquilidade e o foco para que elas possam voltar naturalmente e as coisas possam andar bem. Só para fechar isso. Da mesma forma que quando a equipe estava muito bem, a gente mantinha os pés no chão, agora da mesma forma. Queremos voltar a pontuar, porque isso vai ser importante para a sequência, para que nem o Grêmio, nem o Santos, nem quem tiver aí possam encostar mais. Manter o foco nisso, como eu já falei antes, para que as coisas possam continuar dando certo. Não, porque a gente está pensando jogo a jogo, foi a proposta que a gente teve desde o começo, agora o jogo mais importante é o Santos e depois a gente vai pensar no próximo. Realmente eu acho que vai ser uma coisa difícil de ser feita de novo. Por isso que é normal a equipe poder dar uma caída, porque passar 19 jogos sem ganhar é uma coisa que ninguém imaginava que seria possível. Então agora a gente tem que esquecer essa parte e manter o nosso foco para que possamos chegar bem no final do campeonato. Rodriguinho, o cara que está vivendo... Eu ia mandar agora, mas daí eu deixo para falar com eles depois do jogo, já parabenizei eles quando eles estavam aqui pela convocação, que é um momento muito feliz para todos. Me motiva para trabalhar mais ainda, para que nas próximas convocações eu possa se lembrar de novo, essa briga vai existir sempre, para ver quem pode estar lá. E o Tite é muito consciente nas escolhas que faz, então trabalhar mais ainda para que na próxima eu possa estar. Tchau, tchau.